Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. José Vieira, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E com todos vocês inscritos aqui do canal. Nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês algumas partezinhas do livro A Mágica de Pensar Grande. Super recomendo esse livro, gostei bastante, é bem interessante e eu queria refletir com vocês sobre os tópicos do livro, né, que ele fala, algumas coisas que ele fala. Uma das coisas é a mídia nos faz sentir que somos feios. Gente, hoje é muito complicado a gente entrar nas redes sociais e ver mulheres perfeitas, homens maravilhosos, né, pessoas lindas postando fotos de vidas perfeitas e principalmente muito bonitas, né, porque maquiagem principalmente, hoje em dia, está fazendo praticamente uma cirurgia plástica na pessoa. Então, isso gera uma baixa autoestima em nós, réis mortais, né, que donas de casa, mães, que não temos tempo, né, nem dinheiro para comprar produtos tão caros. E isso é muito complicado, é um assunto muito complicado, mas a gente tem que ter realmente a sabedoria de conviver e nos amar do jeito que a gente é. A beleza que sai com a água no chuveiro, ela não é uma beleza verdadeira, é uma beleza falsa. É importante a gente se manter bonita, com a autoestima lá em cima, né, se arrumar, arrumar a unha, arrumar cabelo, né, o homem rapar a barba. É importante sim, a gente tem sim que cuidar. Se você é casado, mulher ou homem que está assistindo esse vídeo, não fique desdeixado, igual o mineiro fala, não fique largado. Cuide sempre da sua aparência. É importante que você sempre, né, dentro dos seus limites, você cuide da sua aparência. Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência para ficar marcando unha em salão, cabelo, essas coisas. Então, eu mesma faço tudo em casa, me arrumo, consigo fazer. Com isso, não tenha desculpa, né, de gastar dinheiro com isso. Porque muitas pessoas não se arrumam e falam que é porque fica caro. A gente pode sim tentar se arrumar em casa. Dá para fazer muita coisa, como o pastor Cláudio Duarte fala. Tira aquela camisa do político. Por quê, gente? O casamento já é difícil. Aí, se um para de se cuidar e o outro para de se cuidar, daqui uns 10 anos, 15 anos, vai estar uma coisa horrorosa. O casal, todo mundo desdeixado, a gente não pode. Principalmente, cuidar da saúde, né? Às vezes, a pessoa casa, vai engordando, engordando, engordando. E aí, quando afeta com pressão alta, colesterol alto, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que cuidar da nossa aparência. A mídia, hoje, ela passa para a gente uma imagem de perfeição. Não existe perfeição. Não existe uma pessoa perfeita. Por mais que exista um concurso tipo Miss Brasil, Miss Universo, isso, para mim, é uma idiotice das maiores do mundo. Porque não tem como alguém poder ditar quem é o mais bonito do mundo. Não existe isso. Nós somos seres únicos. Existe uma pessoa, né? Existe uma lei de ano. Nunca mais vai existir outra lei de ano. Nunca mais vai existir outro José Vieira. Nunca mais vai existir outra pessoa, como o meu marido. Nós somos únicos. Cada um tem a sua qualidade, os seus defeitos, as suas características. Não tem como comparar a beleza de uma pessoa com a beleza de outra pessoa. Tem gente que é muito bonita por fora e é horrível por dentro. Outros é feio por fora e bonito por dentro. Então, isso não faz o menor sentido. Cuidado com o excesso de mídia, excesso de TikTok, excesso de Facebook, excesso de redes sociais da sua vida. E não se deixe abalar por aquelas falsas pessoas que a gente vê lá. Porque aquilo é Photoshop, é tira a barriga, afina o nariz. Gente, tem jeito de fazer tanta coisa com esses aplicativos que as pessoas estão colocando hoje. Então, aqui, a mágica de pensar grande, pensar grande é se amar. Pensar grande é se aceitar como você é. Pensar grande é você buscar a sua melhor versão. Por exemplo, se eu acho que eu fico mais bonita de cabelo grande, eu deixo meu cabelo grande. Se eu acho que eu sou mais bonita de cabelo curto, eu vou cortar meu cabelo. Eu posso buscar a minha melhor versão. Eu posso buscar um jeito que eu fique mais bonita. Mas eu, sendo eu, não querendo ser igual a atriz, tal. Querendo mudar meu corpo pra ficar igual da pessoa, tal. Então, isso aí é um equilíbrio mental. A gente tem que estar com a mente boa, né? Porque senão a gente olha aquilo lá e fala, Nossa, essa pessoa tem tanto, a pessoa é assim, a pessoa é assada. Mas a gente não sabe a vida dela atrás da câmera, atrás daquela foto. O que aquela pessoa tá fazendo? Muita gente posta fotos lindas, com sorriso lindo, em lugares lindos. E quando a gente vai ver que a pessoa tá com depressão, tá cheia de problemas, com a mente toda abalada. Então, eu acho que o segredo, assim, pra gente poder viver bem, é se aceitar, se amar e se cuidar, né? Eu já disse. Não deixe de arrumar uma unha, arrumar um cabelo, fazer a barba, cuidar da sua saúde, que é muito importante. Mas não use aquelas fotos de Instagram, as fotos das redes sociais, como parâmetro pra sua felicidade. Quem vai determinar o que é bom pra você, a sua felicidade, é só você e mais ninguém. Então, a gente tem que aprender a conviver com a gente mesmo e buscar a nossa melhor versão. Pra que a gente possa se aceitar, se amar e se cuidar com sabedoria, né? Dentro dos limites, nada em excesso. Porque tudo em excesso faz mal. Essa foi a dica desse vídeo. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você gostou com alguém. Até o próximo vídeo. Tchau!